Este é um trabalho independente que expressa a opinião do seu autor, não representa a opinião de uma igreja em particular. Veremos cenas que poderão chocar alguns, porém nosso objetivo não é um espírito crítico, mas uma reflexão sobre o que pode haver por detrás do moderno movimento do dom de línguas. Você já deve ter visto as cenas de fervor religioso que ocorrem em igrejas católicas e templos evangélicos. Mas estas cenas que você vai ver agora são raras. Evangélicos e católicos rezam em línguas estranhas. Que língua é essa que não faz sentido, que não tem significado, que parece mera repetição de sílabas. São Paulo, Igreja de Nossa Senhora do Brasil. As orações diante do Altar Mó preparam os devotos para o que vem a seguir. Os católicos carismáticos acreditam que nestas celebrações recebem os dons do Espírito Santo. Este é o que eles chamam de o dom de orar em línguas estranhas. Sorocaba, São Paulo. Em outra celebração carismática, os devotos entram em êxtase. Ainda em São Paulo, um templo evangélico. A Igreja Assembleia de Deus Bethesda. É uma religião pentecostal, protestante e não católica. Mas também aqui, os crentes oram em línguas estranhas. Um pastor evangélico americano, negro, quase cego, inaugurou a era moderna do movimento pentecostal. Seu nome? William Seymour. No início do século XX, este homem promovia cultos barulhentos. Com muito canto, muita dança, gritos, línguas estranhas. Êxtase espiritual dentro de um templo, numa rua que se tornaria célebre. A rua Azusa, em Los Angeles. Em abril de 1906, repórteres do Los Angeles Daily Times assistiram às celebrações do pastor Seymour e puseram na primeira página do jornal. Espantosa babel de línguas. Nova seita de fanáticos à solta. Cenas impressionantes na noite da rua Azusa. Foi assim, há quase 100 anos, que o movimento pentecostal voltou. Primeiro nas igrejas evangélicas. A rua Azusa, com os reis de cavalo. Eu convido os crentes que falam em línguas estranhas, para começar a exercitar o seu dom. Todo crente que fala em línguas, por favor, me acompanhe. Ore em línguas agora, ore em línguas. Ore, 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 ore. Quem fala em línguas, por chicha, no ouvido de Deus, vá com ele. Vai acabar o dia mal. Aleluia! Aleluia! Jesus é ministro nela agora, variedade de línguas Agora para, pode parar, pode parar Agora fala numa língua que você não fala Mais recentemente, nos anos 60, também na igreja católica Será que uma pessoa pode ser batizada no Espírito Santo e não falar em línguas estranhas? O dom de línguas que se manifesta nas igrejas de hoje é o mesmo dos tempos apostólicos? E estando com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém Mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes Porque na verdade João batizou em água Mas vós sereis batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias Atos capítulo 1 verso 5 A expressão usada por Jesus poucos dias Era uma alusão ao derramamento do Espírito Santo no Pentecostes Porém quando tal evento ocorreu Não encontramos a expressão usada no verso anterior Batizados no Espírito Santo E sim uma declaração equivalente Cheios do Espírito Santo Ouça a leitura de Atos dos Apóstolos capítulo 2 verso 1 a 4 Ao cumprir-se o dia de Pentecostes Que falassem Atos capítulo 1 verso 1 a 4 Percebe-se que batizado no Espírito Santo E cheio do Espírito Santo São expressões equivalentes Ou expressões sinônimas Uma vez compreendido que quando as escrituras sagradas Usam a expressão Batizado no Espírito Santo Ou cheio do Espírito Santo Está falando a mesma coisa Podemos introduzir a primeira pergunta de nosso estudo Pode haver uma pessoa batizada no Espírito Santo Ou cheia do Espírito Santo E não falar em línguas? Uma leitura atenta aos seguintes versos Nos trarão respostas a esta indagação Batizado que foi Jesus Saiu logo da água E eis que se lhe abriram os céus E viu o Espírito Santo de Deus Descendo como uma pomba E vindo sobre ele São Mateus capítulo 3 verso 16 O texto de Mateus 3 verso 16 Somado a São Lucas 4 verso 1 Nos deixa claro que Jesus era cheio do Espírito Santo Ou batizado do Espírito Santo Ouça a leitura do texto Jesus pois cheio do Espírito Santo Voltou do Jordão E era levado pelo Espírito no deserto São Lucas 4 verso 1 Embora não temos dúvidas De que Jesus era cheio do Espírito Santo Ou batizado no Espírito Santo Não encontramos um só caso Novo Testamento De Jesus ter falado em línguas estranhas O verso seguinte Fala-nos a respeito de João Batista Porque ele será grande diante do Senhor Não beberá vinho nem bebida forte E será cheio do Espírito Santo Já desde o ventre de sua mãe São Lucas 1 verso 15 João Batista foi um personagem bíblico Batizado no Espírito Santo Já desde o ventre de sua mãe Mas assim como Cristo Não encontramos um só caso Novo Testamento De João Batista ter falado em línguas estranhas Ouça a leitura do próximo texto bíblico Que fala a respeito da mãe de João Batista Isabel Ao ouvir Isabel a saudação de Maria Saltou a criança no seu ventre E Isabel ficou cheia do Espírito Santo São Lucas 1 verso 41 Embora o relato bíblico nos deixe claro De que Isabel era uma mulher cheia do Espírito Santo Ao batizar do Espírito Santo Também não encontramos nenhum caso Dela ter falado em línguas estranhas O texto seguinte fala a respeito dos cristãos samaritanos Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém Tendo ouvido que os da Samaria Haviam recebido a palavra de Deus Enviaram-lhe Pedro e João Os quais, tendo descido, oraram por eles Para que recebessem o Espírito Santo Porque sobre nenhum deles havia ele descido ainda Mas somente tinham sido batizados em nome do Senhor Jesus Então lhe impuseram as mãos E eles receberam o Espírito Santo Atos capítulo 8 versos 14 a 17 Embora a leitura bíblica seja clara Que os cristãos samaritanos receberam o Espírito Santo A Bíblia não nos informa que eles tenham falado em línguas estranhas Ouça a experiência do apóstolo São Paulo e de Ananias Partiu Ananias e entrou na casa E, impondo-lhe as mãos, disse Irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas Enviou-me para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo Logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas E recuperou a vista Então levantou-se e foi batizado Atos capítulo 9 versos 17 e 18 Não há relato de Paulo ter falado em línguas No momento em que foi batizado com o Espírito Santo Outra experiência que chama a atenção é dos primeiros sete diáconos Ouça a leitura bíblica Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, sete homens de boa reputação Cheios do Espírito Santo e de sabedoria Os quais encarregaremos deste serviço Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra O parecer agradou a todos e elegeram a Estevão Homem cheio de fé e do Espírito Santo Filipe, Procuro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia E os apresentaram perante os apóstolos Estes tendo orado Lhe impuseram as mãos Atos dos apóstolos capítulo 6 versos 3 a 6 Não há um só caso De alguns dos sete diáconos Ter falado em línguas estranhas Voltando à pergunta inicial Pode haver uma pessoa batizada no Espírito Santo Ou cheia do Espírito Santo E não falar em línguas? Com base nos relatos bíblicos Podemos afirmar que é perfeitamente possível É o dom de línguas a evidência De que fomos batizados no Espírito Santo? Embora o número esmagador de pentecostais Afirmem que sim Ou seja, que o falar em línguas estranhas É a prova do batismo do Espírito Santo A realidade bíblica é bem diferente O número de pessoas que foram batizadas Pelo Espírito Santo e não falaram em línguas É muito mais significativo Do que os casos em que falaram De todos os casos de batismo do Espírito Santo No Novo Testamento Só em quatro casos Houve as duas experiências simultaneamente O Novo Testamento coloca o dom de línguas Inserido como um dos dons dado à sua igreja Observe a leitura do verso seguinte A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito Para proveito comum Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria A outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência A outro pelo mesmo Espírito a fé A outro pelo mesmo Espírito os dons de curar A outro a operação de milagres A outro a profecia A outra o dom de discernir Espíritos A outro a variedade de línguas E a outro a interpretação de línguas Mas um só é o mesmo Espírito Opera todas estas coisas Distribuindo particularmente a cada um como quer 1 Coríntios capítulo 12 versos 7 a 11 Embora concordamos que em quatro casos Houve a manifestação de línguas Não concordamos que se tornou uma prova Em vários outros casos Não houve o dom de língua simultaneamente ao batismo Outro fato que queremos destacar No texto lido anteriormente É que não somos nós Quem escolhemos o dom que gostaríamos de possuir Mas o Espírito é que o dá como quer Como acha conveniente Visando o benefício de sua igreja Mais um fato apresentado pelo Novo Testamento É que todas as pessoas não podem ter o mesmo dom Não é bíblico querer que todos os cristãos falem em línguas Assim como não é bíblico querer que todos os cristãos tenham o dom de curar Não se pode esperar que todos os cristãos sejam operadores de milagres Ou tenham o dom de discernir Espíritos Ou que sejam mestres Muito menos que todos os cristãos falem em línguas estranhas É o Espírito Santo que dá o dom como quer Quando quer e a quem quer E há uns pôs Deus na igreja primeiramente apóstolos Em segundo lugar profetas Em terceiro mestres Depois operadores de milagres Depois dons de curar Socorro Governos Variedade de línguas Porventura são todos apóstolos São todos profetas São todos mestres São todos operadores de milagres Têm todos os dons de curar É lógico que não Falam todos em línguas Também não Interpretam todos Evidente que não 1 Coríntios capítulo 12 Versos 28 a 30 Em nenhum lugar nas escrituras Fala que o sinal do batismo no Espírito Santo É o falar em línguas Se existe no Novo Testamento Alguma prova de que um indivíduo Tenha sido agraciado Com o batismo no Espírito Santo A prova está no verso seguinte Mas o fruto do Espírito é O amor O gozo A paz A longaminidade A benignidade A bondade A fidelidade A mansidão O domínio próprio Contra estas coisas Não há lei Gálatas capítulo 5 Versos 22 e 23 Muitos cristãos de hoje Que se declaram possuir o dom de línguas Não apresentam as características declaradas pelo texto lido Em nossa experiência de convívio com muitos Que supostamente tinham o dom de línguas Não se via a mansidão mencionada pelo texto de Gálatas Muito menos uma vida de bondade Ou domínio próprio Sua religião era desmentida pela vida diária Vamos introduzir uma nova pergunta em nosso estudo O dom de línguas falado hoje nas igrejas pentecostais É o mesmo dos dias apostólicos? Para respondermos esta pergunta Faça necessário uma comparação com o que aconteceu nos dias do Novo Testamento E confrontarmos com o que acontece hoje no pentecostalismo moderno A primeira ocorrência no Novo Testamento encontra-se em Atos dos Apóstolos capítulo 2 Ouça a leitura do texto Ao cumprir-se o dia de Pentecostes Estavam todos reunidos no mesmo lugar De repente veio do céu um ruído como que de um vento impetuoso E encheu toda a casa onde estavam sentados E lhe apareceram umas línguas como que de fogo Que se distribuíam e sobre cada um deles pousava uma E todos ficaram cheios do Espírito Santo E começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito lhe concedia que falassem Atos dos Apóstolos capítulo 2 versos 1 a 4 Habitavam em Jerusalém Judeus homens piedosos de todas as nações que há debaixo do céu Ouvindo-se pois aquele ruído Ajuntou-se a multidão E estava confusa Porque cada um os ouvia falar na sua própria língua E todos pasmavam e se admiravam Dizendo uns aos outros Pois que não são galileus todos estes que estão falando Atos dos Apóstolos capítulo 2 versos 5 a 7 Como é pois que os ouvimos falar cada um na própria língua em que nascemos Nós partos, medos e limitas E os que habitamos a Mesopotâmia, a Judéia e a Capadócia O Ponto e a Ásia, a Frígia e a Panfilia O Egito, as partes da Líbia próximas a Sirene E forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos Cretenses e árabes Ouvimos em nossas línguas falar das grandezas de Deus Atos dos Apóstolos capítulo 2 versos 8 a 11 Durante a festa do Pentecostes, muitos judeus Que haviam nascido em outros países Encontravam-se em Jerusalém para a festividade Ao se manifestar o dom de línguas Eles se questionaram Estes homens que estão falando são galileus Como os ouvimos falar na própria língua em que nascemos? Um destes estrangeiros era árabe E estava se perguntando Estão falando em minha própria língua Em que língua os crentes apostólicos estavam então falando? Em árabe Outro do Egito se perguntava Estes homens estão falando na língua do país de onde eu vim Então em que outra língua os cristãos apostólicos estavam falando? Em egípcio? Na festa de Pentecostes havia pelo menos 16 nações representadas Observe ainda que o dom se manifestou não nos ouvintes Mas nos cristãos que falavam As línguas faladas no Pentecostes eram línguas conhecidas pelos povos Línguas de nações Alguns afirmam que o dom de línguas é língua de anjos Encontramos um só caso no Novo Testamento Que menciona a língua de anjos Está em 1 Coríntios capítulo 13 Quando Paulo, o apóstolo, fala do amor como maior dom Ele afirma Perceba que o dom de línguas é falar língua de anjos Paulo não menciona que falava em tal língua Apenas faz uma comparação Ainda que eu falasse e não tivesse amor Nada disso me aproveitaria Em todos os casos bíblicos em que encontramos os anjos se comunicando com os seres humanos Eles usaram a linguagem das próprias pessoas Observe quando o anjo falou com Maria Usou a linguagem de Maria Quando se comunicaram com Abraão Falaram a língua de Abraão Com certeza os anjos devem se comunicar com algum tipo de linguagem Mas não há menção alguma nas escrituras que o dom de línguas seria esta linguagem Jesus deu a seguinte ordem para os discípulos em Mateus 28 Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo São Mateus 28, verso 19 Os apóstolos na sua maioria eram homens incultos, rudes, sem cultura formal Como poderiam sair pelo mundo para pregar sem saber as línguas das nações? Um dos maiores milagres do Novo Testamento ocorreu O Espírito Santo capacitou os discípulos a falarem na língua destas nações sem ter estudado Imaginamos Pedro, que era um pescador, ter que entrar em uma escola para aprender o árabe, o egípcio Para só então sair para pregar Seria um atraso na pregação do Evangelho Deus, em sua sabedoria, concedeu este dom urgente para a sua igreja Tanto isto é verdade que Paulo, o apóstolo, em 1 Coríntios 14, verso 22, menciona De modo que as línguas são um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos A profecia, porém, não é um sinal para os incrédulos, mas para os crentes 1 Coríntios 14, verso 22 O dom de línguas era um sinal para os incrédulos Dos oito casos de batismo no Espírito Santo ou mais mencionados nas Escrituras Em apenas quatro casos houve a manifestação do dom de línguas Nos quatro casos de dom de línguas encontramos a presença de pessoas estrangeiras Pessoas de outras nações, que justifica o dom Observe a leitura do verso 5 de Atos capítulo 2 Habitavam, então, em Jerusalém, judeus, homens piedosos De todas as nações que há debaixo do céu Atos capítulo 2, verso 5 Quando houve a manifestação, havia muitos estrangeiros que justificam o dom Como disse o apóstolo Paulo, um sinal para os descrentes Era uma linguagem falada e conhecida na terra O segundo caso encontra-se em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, verso 28 Aqui novamente encontramos a presença de pessoas estrangeiras Justificando o dom de línguas Ouça ainda os versos 44 a 47 de Atos capítulo 10 Enquanto Pedro ainda dizia estas coisas Desceu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra Os crentes que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro Maravilhavam-se de que também sobre os gentios se derramasse o dom do Espírito Santo Porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus Respondeu então Pedro, pode alguém porventura recusar a água para que sejam batizados estes Que também como nós receberam o Espírito Santo? Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versos 44 a 47 Observe as expressões, assim como nós, da mesma forma, do mesmo modo que nós Estes também receberam, portanto, o mesmo dom do Pentecostes A casa de Cornélio recebeu o mesmo dom de Atos capítulo 2 Que eram línguas de nações conhecidas e faladas na terra O terceiro caso encontra-se em Atos capítulo 19 E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto Paulo, tendo atravessado as regiões mais altas, chegou a Éfeso E achando ali alguns discípulos Havendo-lhe Paulo imposto as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo E falavam em línguas e profetizavam E eram ao todo uns doze homens Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versos 1 e versos 6 e 7 Em Atos 19 também encontramos a presença de pessoas estrangeiras Portanto, eram línguas de nações O quarto caso encontra-se em 1 Coríntios, capítulo 14 Que passaremos a estudar agora Observe 1 Coríntios, capítulo 14, verso 9 Assim vós, se com a língua não disserdes palavras compreensível Como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar 1 Coríntios, capítulo 14, verso 9 O apóstolo São Paulo observou que alguns problemas relacionados ao dom de línguas Estavam ocorrendo na igreja de Coríntios Ele escreve para corrigir esses supostos problemas Entre eles o caso de várias pessoas estarem falando ao mesmo tempo em línguas Outros falavam coisas sem sentido Paulo apela para que haja sentido nas expressões Observe a leitura do texto Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar E todos se puserem a falar em outras línguas Não dirão porventura que estáis loucos No caso de algum falar em outra língua Que não seja mais do que dois, quanto muito três E isto sucessivamente viaja Interpretação 1 Coríntios 14, versos 23 e o verso 27 Voltando a nossa pergunta O dom de línguas que se manifesta hoje É o mesmo que se manifestou nos dias apostólicos? É muito difícil concordarmos Porque existem diferenças gritantes como veremos Observe com atenção estas imagens Observe que o pastor apela Para que toda a massa de crentes falem em línguas E isso ao mesmo tempo No entanto, este convite não encontra respaldo No texto de 1 Coríntios 14, versos 27 Observe que o pastor encontra-se em oposição ao texto bíblico Compare as imagens que vimos com o texto de 1 Coríntios 14, versos 23 e o verso 27 Se alguém falar em línguas, faça-se isso por dois Ou quanto muito três, e cada um por sua vez E haja um que interprete Mas se não houver intérprete Esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus 1 Coríntios 14, versos 27 e 28 Paulo adverte para que não se fale ao mesmo tempo Contrariando ao apelo do pastor Na verdade, é comum pessoas vizinhas de igrejas Em que existe este tipo de manifestação Dizerem Parece que estão loucos Paulo ainda enfatiza que no máximo Três pessoas falem em línguas estranhas E isso sucessivamente Cada um por sua vez Primeiro fala um Depois o outro E por fim fala o terceiro No entanto, não é isso que estamos vendo no movimento pentecostal de hoje Outro ponto a ser observado É que as igrejas pentecostais da atualidade Estão em oposição a 1 Coríntios 14, versos 28 Observe a leitura O texto bíblico é muito claro Não havendo intérprete A pessoa deve estar calada Não deve falar Observe as cenas a seguir E veja como os pentecostais de hoje Falham neste particular É verdade Música Onde está a normal Ou chega 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 Durante os últimos anos, centenas de gravação de línguas foram estudadas por linguistas famosos internacionais, como Williams J. Samarins, professor de Antropologia e Línguas da Universidade de Toronto, Dr. Williams Velmers, professor de Línguas Africanas na Universidade de Califórnia e Dr. Eugene Midar, renomado linguista da Sociedade Bíblica Americana. Conclusão é a seguinte, Eu devo declarar sem reservas que as gravações que examinei não se assemelham estruturalmente a uma língua. Não há mais do que sons de vocais contrastantes e poucos sons peculiares de consoantes. Estes combinam para formar bem poucos conjuntos de sílabas que se repetem muitas vezes em ordem variadas. A conclusão dos linguistas indica que o falar em línguas hoje é composto de sons desconhecidos, sem vocabulário e traços gramaticais distinguíveis, com traços estrangeiros simulados e a ausência total de característica de uma língua. A pesquisa do Dr. Samarins é baseada em estudos de línguas faladas nas reuniões pentecostais na Europa e América do Norte entre pessoas de diferentes línguas. Ouça o que disse Roberto J. MacDonald, discursando para o fidel comissários dirigentes delegados da 77ª Convenção Anual Espírita. Um dos mais recentes fenômenos observados no campo da religião é o interesse pelo falar em línguas, que já atinge as igrejas protestantes tradicionais. Quando o espiritismo moderno surgiu em 1848, muitos médios de então experimentaram o fenômeno e até hoje ele segue manifestando-se em certa extensão em nosso meio. Observe as imagens que veremos a seguir. Nosso objetivo não é assustar ou manifestar um espírito de crítica, mas levá-lo a uma reflexão séria sobre esse tema. Algo de muito sério está acontecendo e, como amantes da verdade, é nossa obrigação estarmos atentos a tudo que possa ser um engano. Este que estamos vendo é o pastor Luiz Alcione. Aleluia! 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 Poderoso é o Senhor nosso Deus! Aleluia! 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 Fique atento no braço esquerdo da moça de Rosa, ela faz parte do conjunto musical da igreja. Compare com as imagens a seguir. Observe o braço esquerdo sobre as costas. Fique atento no braço esquerdo sobre as costas. Fique atento no braço esquerdo sobre as costas. Compare as imagens novamente. Seria tudo isto apenas uma coincidência? Fique atento no braço esquerdo sobre as costas. 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 Seis cãs. Respeitando as suas cãs. Tu é profeta da última hora. Deus está te levantando no mundo. Olha aí, Deus te colocou nesse cajado de autoridade aqui. Porque tem fogo nesse cajado. Temariu? 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 Súria, tu é príncipe, tu é príncipe, tem sapato de fogo? Iba, Zaravaçu, tem sapato? Você está ouvindo, vendo essa cena agora? Esse paritó aqui não foi comprado com dinheiro de roubo, nem enganei os outros. Eu ganhei no dia do meu aniversário, e esse paritó está aceso porque ele é consagrado a Deus, porque a Bíblia diz que os santos tudo consagra a Deus. Quando eu passar o paritó, o demônio vai cair, olha só. Vem, 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 O que é o que é o que é? A unção e o manto de Bozuei E Moçê da barulhada, mas Bozuei ganhou direito Bozuei ganhou direito Bozuei ganhou direito E assim será a corra Ai está, ai está, ai está, ai está Porta o teu povo Deus, cura Porto Alegre Cura o Rio Grande do Sul Aleluia 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 Vamos por todo lugar, Ele está operando Eu quero pregar, mas Ele não me deixa Os homens já pregaram demais Os homens já falaram demais O Espírito Santo quer agir O Espírito Santo quer te curar O maior expoente nestas práticas de desmaio é o pregador norte-americano Benerim Observe estas cenas impressionantes Música 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 Veja que estas mesmas cenas de desmaios são praticadas também no meio de hipnólogos Música 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 O autor deste trabalho crê no dom de línguas porém no bíblico legítimo o mesmo que ocorreu nos dias apostólicos Em casos esporádicos Em casos esporádicos este dom tem se manifestado em nossos dias quando Deus acha necessário Um dos muitos casos ocorridos foi em 2 de maio de 1992 nas ilhas de Malaíta no Pacífico Sul Quando Lissilamo Quando Lissilamo pregou para cerca de 100 nativos sem conhecer a sua língua A princípio começou a falar com um intérprete que conhecia o inglês e também a língua dos nativos De repente os nativos interromperam o intérprete para que não mais atuasse Pois estavam entendendo perfeitamente o pregador Lissilamo Após encerrada a mensagem bíblica os nativos não compreendiam mais uma só palavra de Lissilamo Isso se repetiu no dia seguinte Este é apenas um dos muitos casos conhecidos de dom de língua nos tempos modernos Se não é um legítimo dom bíblico o que ocorre no meio pentecostal? O que na verdade está ocorrendo no meio deste movimento? Sugerimos 3 respostas Primeiro um desequilíbrio emocional O dom de língua tornou-se uma espécie de status espiritual e quase que uma condição para a salvação Se eu falar em línguas estranhas é prova do batismo no Espírito Santo Então se eu não falar é sinal que não tenho esta benção A partir dessa conclusão a pessoa passa a buscar com desespero falar em línguas E o resultado é o desequilíbrio emocional Em segundo lugar muitos são casos de simulação ou imitação Muitas pessoas usam palavras decoradas onde chamam a atenção para si Como que um status espiritual Como se estivessem dizendo olhe para mim como tenho poder Como sou usado por Deus Observa-se que a pessoa está em seu estado normal Porém profere algumas palavras para chamar a atenção Sou uma pessoa especial Em terceiro lugar sugerimos muitas vezes o ocultismo Que é o mais perigoso Repetimos novamente a declaração de Robert Jota McDonald Discursando para o fidel comissário dirigentes delegados da 77ª Convenção Anual Espírita Um dos mais recentes fenômenos observados no campo da religião é o interesse pelo falar em línguas Quando já atinge as igrejas protestantes tradicionais Quando o espiritismo moderno surgiu em 1848 Muitos médios de então experimentaram o fenômeno E até hoje ele se segue manifestando-se em certa extensão em nós mesmos Concluiremos a primeira parte deste trabalho Deixando como meditação o texto de São Mateus capítulo 7 versos 22 e 23 Pense nisso amigo A especialidade de Juan Al 5 A especialidade de Juan Al 5 Legenda Adriana Zanotto